Dia de jogo do Lyon. A partir das 16h30, a bola rola para Fortaleza e Fluminense na Arena Castelão. Jogo válido pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E se o Lyon ganhar, a depender do jogo do Botafogo, pode até assumir a liderança da competição. No vídeo de agora, você fica sabendo que Thiago Galhardo pode começar o jogo como titular. E mais, presidente Marcelo Paes debocha e Corinthians vira chacota em rede nacional. Além da grande informação que o André Hennig, da TNT Esportes, trouxe sobre o Fortaleza. Candidato a título? Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá para o giro de notícias em dia de jogo do Lyon. Pois é, está virando rotina o nosso giro de notícias até em dia de jogo. Hoje, sabadão, dia 29 de abril de 2023, está acabando o mês. E o último jogo do Fortaleza em abril é hoje contra o Fluminense, 4h30 da tarde. Mais de 39 mil confirmados na Arena Castelão. Se você ainda não fez o seu check-in, se você ainda não comprou o seu ingresso, cuida! Eu não vou sair da minha casa para ir para o estádio com qualquer coisa. Fortaleza vai precisar me convencer. Me convençam que aí eu vou estar em um estádio com vocês. Não espere o Fortaleza e lhe buscar em casa. São oito jogos sem perder, três vitórias seguidas, líder do seu grupo na Sul-Americana, terceira colocação do Brasileiro, oitava de final da Copa do Brasil, mais de 35 mil confirmados no jogo de amanhã. Pra que agredir? Não faça como o Mersin. E eu não espero o mínimo disso. Eu não espero menos do que 40 mil nesse jogo de hoje. Hoje a gente tem que lotar, temos que fazer a nossa parte e apoiar o nosso tricolor de aço rumo a mais uma vitória, se Deus quiser, com todo respeito. A forte equipe do Fluminense, tradicional, adversário, carioca, vem de sete vitórias seguidas e não vai ser um jogo nada fácil. Mas vamos que vamos, porque pode ser que o atacante Thiago Galhardo retorne para este jogo e comece a partida como titular. Vou trazer aqui para a tela, porque lá no GE já foi visto ontem o Galhardo treinando com a equipe e ele deve ser titular contra o Fluminense. Confira a provável escalação. O Fortaleza tem confronto importante na Arena Castelão após sequência fora de casa. O time enfrenta o Fluminense hoje, 4 e meia. Boivoda poupou boa parte do elenco no confronto contra o Ague de Marabá no meio de semana e deve contar com o retorno de Thiago Galhardo. O jogador treinou normalmente com o resto do elenco nesta sexta-feira. Agora só não se sabe se ele vai ser titular ou reserva, né? Tomara que seja titular. Lucero fez um trabalho separado na academia e está fora do jogo. Pedro Rocha e João Ricardo ainda se recuperam de procedimentos cirúrgicos. E aí temos o provável Fortaleza. Vou até aumentar aqui para ficar mais fácil de você enxergar e printar se você quiser. Provável Fortaleza tem Fernando Miguel, Tinga, Tite, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Lucas Saja, Pochettino, Caleb, Moisés e Thiago Galhardo. Essa escalação tem algumas alterações com relação àquela escalação que o Mourão trouxe ontem no Expresso Tático e que a gente, enquanto Expresso, julga ser a melhor escalação para enfrentar esse Fortaleza. Na ocasião, a gente abriria mão do Pochettino, manteria apenas o Caleb, jogando mais como uma ala direita, com o Moisés pela esquerda, o Galhardo centralizado. E, no lugar desse Pochettino, poderia entrar o Hércules para fazer uma trinca de volantes ao lado do Caio Alexandre e do Lucas Saja, garantindo, assim, uma melhor consistência defensiva e também, quem sabe, um bom contra-ataque armado pelo Caio Alexandre, pelo próprio Expresso. Lucas Saja tomando ali conta da primeira volância, tendo uma boa saída de bola, trocando por hora com o Caio Alexandre em alguns momentos da partida. Então, seria muito mais interessante entrar com a formação com 4-3-3. Que a gente sabe que não é bem um 4-3-3, é um 4-3-2-1. Concorda? Discorda? Comenta aqui abaixo, que a gente quer muito a tua opinião sobre quais os 11 que o Voivoda vai colocar a campo como titulares, tá bom? Agora, saindo um pouco desse assunto do jogo de hoje, eu quero falar com você sobre o presidente Marcelo Paz. Porque ontem, depois de tanto ser perguntado sobre a possibilidade de Voivoda deixar o Fortaleza e ir para o Corinthians, ele decidiu fazer um post nas redes sociais dele e simplesmente viralizou na mídia tradicional Brasil afora. Marcelo Paz simplesmente colocou aquele meme da senhorinha e o Corinthians virou chacota em rede nacional, porque foi exibido ao vivasso no jogo aberto da Band. O Denilson chorriu pra caramba, a Renata Fontamain e o coitado do ex-goleiro Ronaldo do Corinthians ficou todo errado. Marcelo Paz posta meme para ironizar a especulação de Voivoda no Corinthians. E aí eu não vou me atrever a imitar, eu prefiro trazer pra vocês. Não vai não! Ele não vai não! Não vai não! Ele não vai não! Óbvio que ele não vai, né? Vocês também, nem pra especular de uma maneira mais assertiva, porque quando saiu a informação dizia que já tinha uma negociação avançada, nem lembro qual foi o repórter que trouxe, mas é óbvio que o Voivoda jamais trocaria o Fortaleza pelo Corinthians. E falo isso sem soberba nenhum e com o máximo respeito à instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. O Fortaleza montou um projeto pro Voivoda, ele renovou o contrato por dois anos, recusou Vasco, recusou Atlético Mineiro, recusou Deus e o Mundo, porque ele sabe que o foco dele é aqui e ele pode sim se projetar ainda mais pro futebol com o Fortaleza. Não existe esse papo de que, ah, o Voivoda não deixa o Fortaleza, nunca vai crescer. E agora só pode crescer se for no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, no Fluminense, no Palmeiras. Dou-se engano, dá pra crescer sim no Fortaleza. O Fortaleza vem fazendo grandes campanhas, muito por conta desse cidadão chamado Juan Pablo Voivoda, e ele vai permanecer sim no Fortaleza. Goste você, torcedor do Corinthians, ou não, procurem o treinador que no Voivoda vocês não mexem. Vai permanecer no Fortaleza e tem mais um ano e meio de contrato até o final de 2024. Mas muito legal essa parada do Marcelo Paes aí, né, fazendo essa publicação, né. Muita gente me fazendo a mesma pergunta hoje do país inteiro. Falei com uma amiga minha, muito conhecida, e ela tem a resposta. E aí a amiga em questão é uma mulher presente no vídeo publicado, esse que eu mostrei pra vocês agora. E enfim, esse meme é muito conhecido, né, e ela é do interior, se eu não me engano, do Estado. Ainda tá viva, né, e ganhou notoriedade aí por conta desse meme. Marcelo Paes é sensacional. E se você, torcedor do Corinthians, tá achando ruim, morda as costas e vá atrás do Mano Menezes no Inter. Porque eu já soube que até o Tite já recusou, né. E pra gente sair um pouco desse assunto e ir pra outro, ontem teve um negócio muito legal, que foi o André Hennig, narrador famoso, ex-esporte alternativo, atual do TNT Esportes, falando que o Fortaleza é um dos quatro times postulantes ao título da Série A do Campeonato Brasileiro. Não vou entrar aqui numa opinião, porque sei que é muito complicado, é muito utópico, né, achar isso, mas nunca se sabe o dia de amanhã, né. Ele coloca Palmeiras, Fluminense, Flamengo e também o Fortaleza. Nesse comentário dele, eu não vou trazer o trecho aqui do vídeo pra tela, porque pode ser que dê direito autoral, algum BO, mas trouxe aqui um pletizinho, porque foi nessa live aí que ele tava fazendo e ele disse, né, que de fato o Fortaleza era um quarto time aí, na opinião dele, a ser candidato, né, a quem sabe vencer a Série A de 2023. Nunca se sabe, torço e torcemos juntos muito pra que a gente consiga fazer mais uma boa campanha. Quem sabe um dia a gente consiga ser, pelo menos, aspirante aí, né, a um título, né, quem sabe, coloca aí um quem sabe bem grande, né, a gente nunca pode duvidar do nosso triclo de águas, que já fez uma grande campanha em 2021, terminando na quarta colocação. Se já chegou em quarto, quem sabe um dia a gente consiga chegar aí em primeiro. Qual a tua opinião? Acha muita utopia? Comenta aqui embaixo que é muito legal ver o André Reni e outros jornalistas renomados, né, da mídia tradicional, falando assim, colocando o Fortaleza num patamar acima, né, muito bacana mesmo e a gente continuou com os pés no chão, trabalhando de maneira muito honesta e respeitosa pra que o Fortaleza chegue no seu devido lugar, cada vez possa alçar voos maiores, tá? E não posso esquecer que daqui a pouquinho encerra o mercado da terceira rodada do Cartola FC, e o time do Expresso já tá aqui na sua tela, ó. O time do Expresso, que aliás, tá bem ruim, hein, galera? O dinheiro tá pouco, o time do Expresso tá pobre, mas você pode montar aí com o Lucão no gol, o mercado, o Gomes e o Lemos, Maurício Lemos é um trio de zaga, o Cristaldo, o Michel Araújo, o Jair e o Alan Patrick, o quarteto do Mediocampo, o Paulinho, o Moisés, tem que ter o jogador do Fortaleza, tá? E o Pedro Raul de capitão. O técnico é o Antônio Carlos Agro, do Coritiba, esse é o time do Expresso. Prevejo pelo menos uns 50 pontos nesse time, né? Torço muito pra que a gente consiga pelo menos uns 50 pontos, eu já vou estar muito feliz. Bom, moçada, é isso, um videozinho rápido pra trazer esse giro de notícias de dia de jogo do Fortaleza pra vocês. Se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link, a gente se encontra daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, o nosso pré-jogo. Cuida que hoje vai ser bem cedo, e o nosso pós-jogo já tá programado pra mais tarde, às 9 da noite. Os links já estão criados, ativa o lembrete, valeu, falou e até daqui a pouco! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho